eu agora vou mostrar pra vocês o liquidificador mongeo dinâmico 700 watts fazendo uma vitamina de fruta eu vou fazer com mamão e banana que é uma coisa que muita gente vem reclamando que ele está deixando pedaço não é só ele a maioria dos liquidificadores eu ouço queixas que deixa pedaço com uma mamão maçã e banana e aproveitando isso eu vou mostrar a batedeira modelo prática black é duas black né que ela tem duas tigelas então nós vamos mostrar gente essas ofertas que eles têm janeiro vocês não têm noção se eu contar pra vocês que esse conjuntinho saiu por menos de cem reais vocês não vão acreditar então nós vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui no liquidificador esse liquidificador é normal quatro lâminas está o copo dele eu achei bem grosso bem interessante e a gente sabe que a mão onde eu trabalha realmente com sã então vamos lá eu vi uma reclamação do liquidificador deixar pedaço de mamão mas vamos ver aqui eu tenho meio mamão papai aqui e uma banana prata vamos lá uma xícara de chá de leite e eu vou usar adoçante natural que é aspartame não perdão ele é o stevia cem por cento tá então o próprio doçor da fruta já é suficiente mas eu gosto um pouquinho mais doce então vamos ver como é que ele vai se comportar na batedeira vou bater um bolo mistura pronta mas é um bom vamos ver aqui ele começa muito rápido esse liquidificador pode ser devido a fazer isso que o pessoal tem reclamado de deixar pedaços mas vamos no pulsar primeiro três vezes e vamos ligar no mais baixo tá e aí 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 para esse liquidificador com muita potência ele joga muita fruta para cima olha então pode ser isso que seja os pedaços que as pessoas reclamam não é que quando pedaço de mamão vamos lá mais um pouquinho e aí e aí e aí Moeu tudo Quatro lâminas Não ficou pedaço de nada Então tá aí Agora nós vamos fazer com a batedeira Então retomando o vídeo Bom, eu vou usar um bolo mistura pronta O leite aqui já tem a manteiga As gemas, tá? E o ovo teria que estar aqui inteiro Mas eu quero mostrar ela batendo clara em neve Porque aqui eles especificam Que é uma tigela menor pra clara em neve E a outra massa de bolo Vamos fazer isso aqui então Vamos bater a clara em neve Ela pega bem renta ali, ó Por isso que eu gosto dos procedimentos Eu estou muito bem alinhado Lembrando que as minhas coadas estão geladas Então vai pegar o bolo mistura Então vai pegar o bolo mistura E aí 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 para bolo eu não quero ela muito em neve porque senão deixa a massa ressecada nesse ponto está bom vou colocar aqui as gemas a manteiga a mistura pronta encaixar a tigela posicionar nela e vamos lá um pouco do leite colocando aos poucos está o leite e aí 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 tá aí gente agora eu vou juntar as claras em neve ele tá dá até uma uma irada esse bolo fica mais leve mais mesmo sendo um bolo mistura pronta então tá aí então tá aí liquidificador dinâmico 700 watts viu que bateu tudo né sem nenhum problema tá aqui então ele tem vamos ver o nível de ruído dele dá uma olhadinha aqui na caixa tá com 91 dB então tá aí gente imagine um conjuntinho desse que é prático barato né que eu vou dizer assim menos que um par de sapatos de qualidade e tá aí vocês não deixam de ter uma batedeira e um liquidificador em casa além de bonito de boa qualidade e por um preço acessível né preço justo que eu falo né então o que eu gosto muito da Monde é a mesma batedeirinha mais simples dela olha como o batedor fica bem rente as tigelas então ele pega toda a massa e dependendo da massa que tá batendo ela faz a tigela girar porque essa massa é muito mole né olha aí que beleza muitas batedeiras elas pegam no meio da tigela e impede de ficar eu tenho que viver com uma espátula aqui nas laterais tirando massa essa aqui não precisou vocês podem ver o máximo que eu faço é dar uma girada com a mão aqui mas em alguns casos de massa de bolo caseira ela consegue girar tá ok gente então se vocês gostaram do vídeo dos aparelhos né deixem nos comentários aí indique o canal para amigos e amigas que estão querendo comprar o produto dessa qualidade com qualidade como eu falei preço justo então tá aí conjuntinho da mondial quem gostou do vídeo dá um joinha lá e deixe comentário então tá aí e aí e aí